Ela nasceu em Luiz Alves e é a sexta filha de uma família de 16 irmãos. Estudou administração de empresas e especializou-se em confecção. Iniciou sua vida profissional muito cedo, foi estudar no exterior e se aperfeiçoou para atuar nos negócios da família. Na Duda Lina, empresa líder em confecção de camisas no Brasil, que foi fundada pelos seus pais empreendedores na década de 50, o Rodolfo, Duda e a Adelina, trabalhou durante 40 anos, sendo 12 como presidente. A empresa não é mais o negócio da família, mas quando o tema é empreendedorismo, não há uma pessoa que não se lembre de Sônia Regina Rez de Souza, uma das grandes empresárias do Brasil, hoje atuante no terceiro setor, que vem nos contar um pouco da história da família, que agora também é contada em um livro. O Mulher e Foco está começando. É preciso ser protagonista. Não dá para ficar só ouvindo a banda passar. Temos que ser parte da banda. Essa frase é da nossa convidada de hoje. Seja bem-vinda, Sônia. Tudo bem? Tudo bem. Bom dia, ou boa tarde, ou boa noite, quem estiver assistindo. É um prazer estar aqui, Isabela, com vocês. É um prazer conversar com o meu povo, né? Santa Catarina, sou barriga verde, lá de Luiz Alves, e muito feliz de estar aqui com vocês. Sônia, essa tua frase, você se lembra que momento falou e você sempre pensou assim? Você foi uma criança que viu o crescimento dos seus irmãos mais novos, você é praticamente a filha do meio, mas você vê o negócio da sua família com muita garra. Os seus pais juntos, cada um de uma maneira, cada um com uma personalidade, criando os 16 filhos. É preciso ser protagonista de tudo que se faz? Sem dúvida nenhuma. Eu acho que a gente, como ser humano, nasce com uma missão de vida. A gente tem a felicidade de estar aqui, de poder viver uma vida, uma vida plena, uma vida, a minha pelo menos, vivida com muito trabalho, com muita dedicação, transformação, mas também, em algum momento da vida, a gente chega à conclusão de que é muito importante fazer parte da sociedade, é muito importante saber que nós somos também agentes de transformação. Então, eu, desde que saí da Dudalina, que já fazem alguns anos, mas antes disso já, eu estava muito envolvida com o terceiro setor, principalmente as causas da mulher. Então, em 2013, junto com a Luísa Helena Trajano, que é a nossa líder, é a nossa presidente, nós somos a Brasília, um grupo de 40 mulheres, e lá conseguimos fazer uma cola mulheres empresárias, mulheres donas de casa, mulheres de comunidades. Lá fizemos uma cola e vimos que a força feminina é muito importante na transformação de um país. Então, lá começa o Grupo Mulheres do Brasil, hoje já somos mais de 86 mil mulheres, acredito que a gente quer logo chegar a 100 mil, o meu sonho é um milhão de mulheres, nós não somos contra os homens, Isabela, a gente é a favor das mulheres, o que a gente quer é transformar o Brasil com leveza, sendo protagonistas, olhando todas as causas possíveis que envolvem, na realidade, a mulher, mas a família. Eu diria que a família é quase o pilar central disso, né? Porque quando a gente vai falar de saúde, de educação, de violência contra a mulher, de igualdade racial, de empreendedorismo, de esporte, de justiça, tudo que a gente for falar, de políticas públicas, a gente tem que ter o foco no feminino, a gente vê que nós queremos ter mais mulheres na política, nós queremos ter mais mulheres nos conselhos das empresas, afinal de contas, nós somos as grandes consumidoras, né? Então, a gente quer ter voz, né? E, para isso, o grupo Mulheres do Brasil é extremamente ativo, nós estamos em 150 cidades diferentes, sendo 31 cidades fora do Brasil, inclusive, onde mulheres brasileiras que foram despatriadas, que estão morando fora, juntas, a gente vê que temos causas em comum, mulheres do mundo inteiro, temos muitas causas em comum. Sônia, qual é o site que as pessoas podem ver? Aí, em Santa Catarina, só para completar, Santa Catarina, nós temos sete cidades, e o que é importante, é muito importante a força do feminino, mas trazendo junto o masculino, né? Não existe essa coisa de... nós não temos mimimi, nós não reclamamos, nós procuramos sempre pensar para frente. O que nós, mulheres, podemos estar juntas com uma força muito grande, transformando o Brasil num país melhor para todos? Sônia, quem quiser saber um pouco mais, a gente vai deixar o site aqui, que a pessoa possa conhecer esse trabalho maravilhoso e entender um pouco mais como pode participar. Sônia, você teve uma ideia, há um tempo atrás, de contar um pouco da sua história, da história dos seus 15 irmãos e da história de vida dos seus pais, que o resultado foi esse livro que saiu recentemente e já é um grande sucesso. Você lembra quando foi, assim, o primeiro start para poder sair esse resultado aqui? Olha, o livro, Isabela, na realidade, o meu pai escreveu um livro, meu pai era um poeta, ele escreveu um livro em verso e prosa, né? E a minha mãe, a dona Adelina, escreveu um outro livro contando a história da família, que é o Retratos de Família. E eu sempre tive um sonho, porque os dois, desde que se conheceram, eles foram absolutamente apaixonados, mesmo a minha mãe sendo uma mulher muito pragmática, e o meu pai um poeta, aquele coração... Eu falo que na minha casa um era razão e o outro era emoção, né? Meu pai era emoção pura, mas eles, os dois, eram um casal tão apaixonados, um exemplo tão lindo para nós, que eu tinha um sonho de fazer um livro sobre o romance dos dois. E eu conheci a Letícia Bieschowski, que é uma romancista gaúcha maravilhosa. Eu a conheci através de um amigo comum, que é o Nelson Sirotsky, que ela fez o livro dele, que é O Oitavo Dia, um livro que é muito, muito interessante. E ela também fez O Casa das Sete Mulheres, Travessia, A Ponte para Terebin. Eu adoro os livros da Letícia, porque ela é forte, né? Ela escreve muito bem. E conversei com ela, ela topou fazer o livro, e ela foi, conversou com todos os meus 15 irmãos, ela conversou com muitas pessoas que estavam envolvidas na história, ela foi a Luiz Alves, ela foi a Blumenau, ela foi no Hotel Rima, ela foi em todos esses lugares, e é muito engraçado, tanto que isso, a Letícia parece que ela viveu tudo isso. E quando ela começou a escrever o livro, eu fiquei, sabe, emocionada, eu falava, gente, e eu e meus irmãos, quem estava junto comigo, que estava lendo, falava, mas parece que ela estava lá, parece que ela viveu isso, e realmente ela é intensa, ela escreve maravilhosamente bem. Então, saiu aí, né, esse nosso livro, Estrelas Fritas com Açúcar, que só de olhar, gente, eu sou apaixonada, claro, porque tem uma história com essas Estrelas Fritas com Açúcar, e que ela buscou lá dentro do livro o próprio título, né? O lindo é isso, quando a autora vive de uma tal forma que até o nome do livro ela consegue trazer junto de uma história que realmente é verdadeira, ali você mistura a história do país junto com as moiras ali, no caso, trazendo um pouco de magia também dentro do livro, então tem... Essa história é muito linda, eu sou apaixonada, claro. É muito linda, é um romance, eu li todinho rapidamente, mas a gente vai chamar agora a autora do livro para falar um pouco sobre a obra. Vamos lá? Faz alguns anos a Sônia me procurou porque ela tinha lido alguns livros meus, um deles é uma biografia não tão óbvia assim que eu fiz do Nelson Sirotsky, que foi o último grande presidente da RBS TV, que também em Santa Catarina hoje já não é mais RBS, né? E o Nelson, então, depois que saiu da presidência e tocando outros negócios, quis fazer um... Contar a história da sua trajetória no mundo da comunicação no Brasil. E a Sônia leu esse livro, né? Eu sou uma romancista, né? Contando com o livro da dona Adelina, já tenho 32 livros publicados aqui no Brasil, e entre outros romances meus, ela leu o livro do Nelson e acabou me procurando, o Nelson fez essa ponte. e o que ela queria era mostrar a história da Adelina Rez, a mãe dela, Adelina Rez de Souza, que foi, de fato, uma das grandes empreendedoras mulheres e uma das primeiras mulheres que fincou pé no universo da indústria e construiu do nada um negócio enorme, transformou a vida não só dela e da sua família, mas de muitas outras famílias, de centenas de famílias, milhares de mulheres nesse país, né? E essa história de uma família de imigrantes alemães que chega no Brasil e tem que construir um futuro é muito parecida com a história da minha própria família. Eu sou de origem polonesa, eu já tinha contado a história do meu avô, né? E a Sônia tinha gostado muito desse livro, então a ideia sempre foi fazer um romance, né? Inspirado em fatos reais. O Caso das Sete Mulheres, meu livro que foi série da Globo, também não deixa de ter a mesma semente, a mesma origem, as sete mulheres trancadas numa estância durante a Segunda Guerra, e aí você cria uma história por cima disso. Então a mesma coisa aconteceu para contar a vida da dona Adelina e do Duda, marido dela, sem a qual, sem a presença dele, não teria sido possível ela fazer tudo o que ela fez, né? Além da Adelina ter sido essa grande empreendedora, essa empreendedora, assim, original, fundamental do Brasil, acho que uma das primeiras mulheres que conseguiu tudo isso, ela teve 16 filhos, isso é um detalhe muito importante, né? A gente, mães do mundo atual, tem dois, três filhos e a gente passa remando aqui para conseguir cumprir todas as suas tarefas. A história dessa mulher é fora do normal, né? Ela construiu o que ela construiu e criou 16 filhos. O romancista é um arqueólogo do passado, né? Se você vai olhar para o passado, você tem que ir atrás de informações sobre ele. Então eu viajei várias vezes para Luiz Alves, para Blumenau, eu conversei com os filhos todos, da dona Adelina. A família é uma família muito organizada nesse sentido, então não tinha um patrimônio de memória muito grande, inclusive muito bem organizado, digitalizado, eu tive acesso a tudo isso. A Adelina, essa mulher que fez tudo isso, ela só fez isso por ser muito organizada, então ela tinha tudo muito registrado, guardado, e eu tive acesso, inclusive, aos diários da juventude dela. Então eu consegui material suficiente para imaginar, né? Para me colocar no lugar dessa mulher, que não está mais aqui entre nós hoje, eu precisava fazer essa conexão com ela. Então o meu trabalho é esse, é de buscar pistas, ouvir histórias, memórias de um, memórias de outro. Você sabe que a memória não deixa de ser uma grande ficção, né? Você conversa com alguém, ele lembra de uma coisa, outra pessoa lembra de outra, bem diferente. Então quando você junta, assim, todo esse panorama de memórias e de passados, o romancista tem que equilibrar tudo isso e criar um caminho narrativo para contar uma história. Então o livro da Dona Adelina, Estrelas Fritas com Açúcar, é um livro romanceado, baseado totalmente em fatos reais, né? Nenhum escritor pode escrever uma história com a qual ele não se identifique, né? Que não transforme a ele. Porque quando você faz um livro, primeiro você tem que passar por ele, você tem que passar por ele. Se isso for autêntico, ele se reproduz nos outros leitores, né? Então a história da Dona Adelina me toca muito durante esses últimos tempos, assim. Várias vezes eu me vejo falando com ela, ai, Dona Adelina e tal, sabe? Pedindo uma força, assim. Porque é uma história impressionante e eu gosto de mostrar para as pessoas que a vida é linda, mas não é fácil, né? Então a literatura que eu tento fazer também é para isso, né? Sônia, ela deu esse depoimento belíssimo e a escolha do título, como você falou, foi feito por ela, né? Mas foi uma bela escolha também, né? Porque eu imagino que você, mais ou menos como filha do meio, esperava aquelas estrelas de açúcar tão especiais, é que quando em casa já estava acontecendo alguma coisa diferente. Que recordação você tem do nascimento de cada irmão? Olha, quando estava para nascer um irmão, a minha mãe era uma mulher extremamente discreta, né? Então, assim, as roupas dela não eram... Ela só ficava um pouquinho mais cheinha no rosto e o vestido ia largando. Eu acho que tem alguns vestidos dela que ela usou durante a gestação inteira e a gente sabia, né? Que ela ia querer nascer mais um filho. É claro que não sabíamos, né? Como é que era a história, mas a minha avó ia para a Luiz Alves, a maioria, 12 dos 16 nasceram em Luiz Alves, ela ia para a Luiz Alves e fazia essas estrelas fritas com açúcar. E interessante que em Blumenau tem para vender, viu? Tem um local lá que vende essas estrelas ainda hoje fritas com açúcar. Então, ela fazia essas estrelas e tinha uma historinha também que a minha irmã mais velha, a Tida, gostava muito de colocar açúcar no telhado para vir mais meninas, porque nós somos 11, são 11 meninos e só 5 meninas, né? E a gente queria mais irmãs. Não podia errar, não podia botar sal, né? A gente colocava açúcar, então, esse livro tem todo esse lado de como a Letícia conseguiu trazer até esse doce na nossa vida. Eu, nesses dias, é um aparelhinho que compra, que faz uma massinha, põe ali dentro da massa e frita, eu comprei e fiz lá em casa e senti exatamente o sabor das estrelas fritas com açúcar. Então, e agora, nesses dias, a gente, no Dia da Mulher, nós mandamos para as irmãs, para as amigas, para as pessoas muito próximas da gente, aí em Santa Catarina, estrelas fritas com açúcar, com o livro. Então... E com o sabor de infância. É muito bom essa... Eu acho que aí, da nossa região, as pessoas ainda lembram, principalmente na região do Vale do Itajaí, dessas estrelas que se fritava e depois jogava por cima açúcar com canela. Ossônia, para encerrar o primeiro bloco, eu vou deixar uma pergunta no ar para você responder depois. Qual o conselho que te marca até hoje que a tua mãe te dava? Mas você vai responder no próximo bloco. A gente volta já. Seguimos o Mulher em Foco, entrevistando hoje uma conversa muito gostosa com Sônia Regina Rez de Souza. Deixamos uma pergunta no ar, né? Que conselho principal? O que acontecia na sua vida na infância, lá em Luiz Alves, depois em Plumenau, que a sua mãe deixava como conselho para você? Sônia? Olha, a minha mãe... Essa frase eu até criei porque ela... Para a minha mãe não existia palavra não. Ela estava sempre à procura do sim. Então, eu acho que isso leva muito na minha vida. Quando eu pensei em fazer um livro, eu fiquei durante muitos anos sonhando de fazer esse livro, até que em algum momento eu encontrei a Letícia e a gente conseguiu fazer essa... Para mim, é uma obra-prima, o Estrelas Fritas com Açúcar. Então, eu estou sempre também à procura do sim. O sim do bem, né? Agora, o meu sonho, Isabela, é ou a Globo, a Netflix, fazer desse livro uma minissérie, sabe? Agora é um outro sonho. Então, eu vou à procura do sim. E vai ser um belo romance, né? Porque o Duda, o Rodolfo, pai de Sônia e dos outros 15 irmãos, era muito romântico. Eu acho que... Eu li o livro muito rapidamente. É uma história de amor onde a mulher era muito respeitada, né? Cada um... E ele também era um grande pai que conhecia a característica de cada filho. Esse aí é o livro... Esse é o livro que ele escreveu, ó. É toda uma vida em verso e prosa. Então, aqui tem essa história que ele escreveu. E a história que ela escreveu, né? Minha mãe escreveu esse livro, Juntando os dois, a Letícia, com tudo que a Letícia fez da pesquisa, ela conseguiu fazer esse romance. Mas eu queria mostrar pra você, Isabela, o tanto que meus pais, que a minha mãe era caprichosa, cada filho tem um albinho de fotografia, que é assim, ó, eu com meus padrinhos, eu com... Todos eles têm essa foto, essa aqui que caiu. Ela tinha um cuidado, mesmo morando em Luiz Alves, onde não tinha fotógrafos, ela comprava as nossas roupas aqui em São Paulo, comprava uma roupa pra cada uma, uma vez por ano, pra festa da igreja, que os filhos dela tinham que ser os filhos mais bonitos, como ela dizia. E depois ela levava a gente pra Blumenau, pra todos fazerem as fotos. Então, todos têm essa fotinho de seis, né, de essa foto aqui, todos nós temos a mesma foto. Isso é admirável, né? Porque muitas famílias acabam lá no terceiro, segundo filho e já não tem mais o álbum de bebê, né, Sônia? Nada. E ela precisou fazer. E ainda tem uma história, tem esse livrinho aqui, ó, em que conta a história da gente todinha, ó, com cabelo, tem o meu cabelo, e depois ela, inclusive, ela escrevia a nossa história, e ela escrevia até os 15 anos, tá vendo? E nos entregava. Então, isso eu tô falando, que a gente, ela era uma mulher de Luiz Alves, não, não, aqui Luiz Alves é a minha cidade, é o meu, sou apaixonada pela minha cidade, mas ela não tinha acesso a esse conhecimento todo, mas ela era extremamente cuidadosa, e não foi com o primeiro e o segundo filho, foram com os 16. Então, eu acho isso, quando eu me coloco, às vezes, um pouco fora, para cada vez admirar mais a minha mãe e o meu pai, pelo que eles construíram, o que eles proporcionaram para nós, filhos, e até para uma sociedade, né? Se você pensar, a gente chegou a ter seis fábricas e levava esse amor pelas pessoas, onde a gente sempre esteve, onde estamos. Então, isso eu acho que são os grandes aprendizados. Ô, Sônia, eu acho que na tua administração, essa referência de colocar amor em tudo que faz, ela foi muito marcante, né? Você teve uma preocupação com a mulher, com a mulher executiva, e também passou por momentos, também, da administração, difíceis, como qualquer empresa no Brasil, né? Seja enchente, seja abertura do mercado externo, seja os produtos chineses, e hoje a empresa não faz mais parte da família, mas a tua administração, ela ficou muito marcada na tua história. Eu acredito que, você acredita também que esse amor que a tua mãe colocava em tudo que fazia, essa admiração também que o seu pai tinha por todos os filhos e por ela, esse misto fez com que cada filho soube administrar bem as coisas que faziam, em especial a você? Eu acho que sim, porque o exemplo, né, que a gente tinha, era um exemplo tão forte, e era dentro de casa, né? Então, eu acho que isso marcou a cada um dos 16 filhos, né? Cada um tem as suas famílias, cada um, mas todos acabaram sendo empreendedores, todos respeitando muito os outros, muitos hoje estão muito dedicados também ao terceiro setor, a ajudar a transformar a vida das pessoas. Eu vejo sempre, eu faço parte de vários conselhos, como Amigos do Bem, que é lá no sertão, em que a Alcione, uma grande amiga, uma grande mulher do Brasil, cuida de 75 mil pessoas no lugar mais pobre do Brasil, em que... E quando eu falo, olha, gente, a gente precisa ajudar, todo mundo está junto, quando a gente... Qualquer pedido que a gente tenha do cuidado, com o outro, até hoje a gente tem o Instituto Duda e Adelina, em que nós fazemos agora, durante a pandemia, eu já entreguei mais de 30 mil máscaras para todo o Brasil, feitos com doação de tecidos lá da Renovil, que também é de um irmão, ou da Cárcea, quer dizer, a gente está sempre se ajudando, sempre ajudando o outro. Na Duda Alina, a nossa frase era Amor às Pessoas e as Camisas. Tanto é que a gente tinha... Eu sempre gostei muito de gente, eu tinha o maior cuidado com essas... Principalmente, 85% eram mulheres. Então, a gente tinha um programa para essa mulher, porque ela ia ser mãe, nós tínhamos um programa de mamografia, na época, que precisava todo outubro rosa, e Novembro Azul também, cuidando dos nossos homens com câncer de próstata, cuidando de todo o final do ano, ir em cada fábrica, entregar um presente, olhando nos olhos daquele colaborador que construiu junto com a gente isso. Então, um ano a gente deu bicicleta, outro ano deu TV, cada ano, e cada coisa era para a casa dessa pessoa. Então, até hoje, eu tenho o Heredon que eu fiz para todo mundo. todo mundo deve ter nas suas casas louça, tudo que pudesse para as pessoas cuidarem da sua família, porque eu acho que, agora, na pandemia, eu tive uma ideia de criar um fundo através do Grupo Mulheres do Brasil, um fundo Dona de Mim, que é para microcrédito para essas mulheres invisíveis que não têm acesso a crédito. A gente está muito focado agora nas comunidades, nas mulheres que precisam, mas a gente não dá só o peixe, viu, Isabela? A gente ensina a pescar, elas têm que fazer os cursos lá da Rede Mulher Empreendedora. Então, assim, transformar vida, eu acho que é o legado que eu gostaria de deixar. Como eu fiz lá durante a Dudalina, fazer agora, no Brasil todo, cuidando lá no sertão ou aqui, ou em qualquer lugar que eu tiver e que me pedem. Agora, a gente está fazendo um grande programa que é Unidos pela Vacina, mas, através do governo, só o governo brasileiro pode comprar as vacinas, através do PNI, a gente quer que cada município do Brasil esteja pronto para quando tiver muita vacina aplicar rápido. E, olha, esse grupo de mulheres do Brasil, de Santa Catarina e Isabela, está dando um exemplo maravilhoso. Estamos aí com todos, conseguimos todos os municípios responder-se um questionário. Então, está o tempo todo ligado no outro, cuidando do outro, sabe? Eu acho que tem uma frase que uma querida amiga fala, que é a Sheko Aoki, que ela é do Japão, que se cada um limpar a sua calçada, teremos um país limpo. Eu falo, se cada um olhar o outro, cuidar do outro, a gente tem um país melhor. E eu acho que esse é o legado que eu quero deixar. Sônia, falando de amor, tem uma passagem do livro que me marcou muito, que falava assim, o amor é muito esperto. Quando o amor precisa nascer, ele nasce. Ele é feito as ervas bravas que brotam no chão seco, na terra abandonada. Mas depois que nasce, o amor é frágil e ele precisa de muitos cuidados. Eu acredito que é assim que você trabalha, é assim que você dá seu amor nesses últimos anos. Para encerrar, vou pedir para você deixar uma mensagem e também uma mensagem, mas é uma pergunta junto. Você acredita que o mundo será o mesmo depois dessa pandemia? Não. Eu acho que o mundo recebeu uma mensagem muito grande, que nós somos todos iguais. Esse vírus, ele não escolhe para quem ele vai, quem ele vai contaminar. Então, assim, hoje, mais do que nunca, a gente vê o tanto que nós somos pequenos, porque é um vírus invisível e a gente está aí lutando contra ele e o mundo todo. Eu falo que eu acho que Deus quis dar uma lição ao mundo, para o mundo se acalmar, para o mundo se ajudar. Estamos ainda vendo que tem muita polarização, mas em algum momento a gente tem que olhar o mundo com mais amor, olhar a sociedade, humanizar mais. Então, eu vejo que nós não seremos mais o mesmo, nenhum mundo mais será o mesmo. Eu acho que a gente tem que aprender essa lição. Temos que aprender a lição de que nós somos seres humanos, somos todos iguais. Eu sempre falo, a gente não escolhe a barriga que nós vamos nascer. Então, se a gente tiver um pouco mais, por que não ajudar o próximo? Por que não sermos uma palavra que eu estou usando muito, Isabela, que é compaixão? Eu acho que é a palavra que mais me vem à cabeça o tempo todo. Temos que ter compaixão. E quando a gente tem compaixão, os ânimos ficam mais leves, as pessoas começam a entender e olhar o outro com amor. Eu acho que a compaixão com amor vai ser a cura do mundo. E nós temos que agora procurar essa cura, mas a cura vai estar dentro de cada um. mas se não for com compaixão e com amor, não terá um bom desfecho essa história. Então, eu acho que é isso. Somos pequenos, mas podemos ser grandes, cada um fazendo a sua parte. Sônia, muito obrigada. Foi através desse livro que eu conheci a história da família numa época difícil e que eu admirei ainda mais todos vocês. Muito obrigada pela entrevista. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto